Que neste encontro não existe mais o eu Passa a existir o nosso pedido que não é mais meu E aí galerinha, beleza? Vinicius Ferrari aqui mais uma vez Depois de algum tempinho né, estou muito contente de poder gravar mais um tutorial pra vocês Eu estive aí gravando uma série de vídeos Pro concurso do Santo Angelo Gravando uns vídeos pra umas jens que a gente tá fazendo com a galera aí E eu tô aqui na casa da minha avó Não tá rolando muito paranoia pra ela em casa Mas enfim Vou gravar pra vocês aí o tutorial hoje da música Encontro Do Oficina G3 Certo? Primeiras recomendações Estou usando aqui a Strimberg Que é a Safira Safinada em Mi Certo? Cordas 09 Essas cordas aqui são o NIG do Roger Franco São ótimas, são boas e estão durando bem né, tô limpando certinho todo dia com produto Tá durando bem, tá legal Então vamos lá O tutorial da música Encontro é um solo curto, é um solo rápido Porém não é um solo muito... é um solo pouco técnico que envolve... é... Você tem que fazer certas coisas que você não tá acostumado né, então você tem que treinar um pouquinho Pra poder executar certinho né, pra fazer bonitinho Então vamos lá Vou usar um pouquinho de crunch aqui pra fazer o solo pra não ficar muito limpo né Então vamos lá Essa música tá em Ré, tá? Não tá em Mi Tem... eu não sei, parece que o Juninho, eu acho que na música Compartilhar Ele usa uma guitarra em Mi Com um bordão, um Misão afinado em Ré Que seria um drop Ré Porque eu vejo ele fazendo... Esse primeiro desenho é pra trás Depois olha pra casa, décimo segundo Eu vejo ele fazendo tudo aqui Então fica meio... Pode ser um drop Ré Essa música eu não sei se também tá nesse drop Ré Porque não tem... Não tem... Não usa a corda Mi no solo né Então pode ser que seja É, aí seria mais legal de fazer as bases No drop Mas enfim, vamos pro solo E se você partir Leve um pouco de Mi E ponte em seu jardim Aqui tem um lequezinho pentatônica né Dá uma demoradinha No final ele dá um bendizinho Se você prestar atenção ele faz Legal isso daí Eu tenho outro Que na verdade ele faz Não sei, mas eu sei que ele dá um... Não é importante Pode ser isso daí Que você vai se sair Bem nas apresentações Daí entra o solo Temos aí uma pentatônica básica de Mi né De Ré Seria Ah, eu vou fazer bem devagarzinho pra vocês aqui Casa décima segunda corda Ré Aí depois casa dez corda Sol Ré de novo Aí doze na Sol Aí Ré de novo Dez na Si Bend na doze na Sol Aí tem Si e Mi na casa dez E a penta Descendo a penta Desce aí décima terceira Décima na Si Décima segunda Décima na Sol Aí tem um décima primeira Décima segunda E décima na Sol E décima segunda na Ré Tá? Vamos fazer devagarzinho isso daí agora Certo? Daí entra o solo Onze, doze e quatorze na Sol Doze na Ré E um quatorze na Si Com um bend de meio tom Depois você volta o bend Dá uma doze na Si E um bend na quinze na Si Certo? Daí vem aí um Um quatorze, quinze, dezesse Dezessete na Si Meio tom Caindo pra um quinze e pra um onze Pra um Quinze e pra um Nossa, dez, onze, doze, treze Pra um treze e pra um onze Dois treze e um onze Aí tem um arpejinho Que ele é meio que um arpejo É meio que uma tétrade Mas eu não sei E não quer ninguém me corrigir Sabe aquele do Aos pés da cruz? É isso Só que é em Ré Então É Duas casas pra trás O que que vai fazer? Você vai emendar esse arpejinho Na casa Quinze E na casa onze Na casa quinze E na casa treze Pô, aquela hora Era treze Doze, treze Que eu tô esquecendo Era quinze e treze mesmo Era treze e onze não Enfim É Casa Dezessete Treze Na corda Mi E dezessete Treze na corda Si Aí você vai cair na escala E olha De ré Que é essa Aí você vai pegar ela daqui Ou seja Dezessete Dezessete Treze Dez Deze Dez Treze Doze Dez Deze Dez É Aí ele faz Treze Doze Dez Treze Onze Aí volta na misinha Dez Treze Dez Dez E a corda Sol Você pega aqui na décima primeira Certo? Câmera lenta Faz com slide Pra ficar idêntico Aí repete o solo Dá um Um bend Na casa Vinte Corda Si Com o dedinho Você pega vinte e dois Com o bend Dá o bend de novo Aí aqui na casa Dezessete Meio tom Pra ficar na casa quinze Aí você dá um bend Na casa Vinte Com o taping Você pega a casa vinte e dois Sobe Meio tom Volta ao tom original E sobe um tom de novo Seria Certo? Com o taping Volta pro vinte de novo Dezessete Vinte Um bend no vinte Certo? Câmera lenta Se você quiser puxar isso lá de trás Beleza? Próxima parte do solo Oitava aqui Do re Casa vinte e dois Na mi Casa Dezenove Na sol Desse bate Sol Mi Aí corda sol Corda sol Da slide Pra corda sol Na casa quatorze Que vai pro Corda mi Dezessete Aí faz de novo Corda sol Quatorze Corda si Quinze Aí você pega um slide Na corda ré Até a dezenove Bate o oitava dela Na corda si Que vai ser casa vinte E volta pra casa doze Na ré E bate o oitava dela Na casa quinze E volta pra ré de novo Câmera lenta Depois você já bate aqui Oitava na corda sol E corda ré Seria Catorze Doze Doze Dez E daí você pega o slide Do doze Pro nove Na corda sol Daí aqui você pega uma Pega a escala E olha Locria Que é o sétimo grau Seria ré menor Aí seria o mi Meia diminuta E volta ele Descendo Nos rameirons Ou nos pull-offs Daí Você vai acabar Caindo nesse ré Mas ele volta Seria Aí entra a última parte A parte de escalas É a mesma escala Seria a casa Sete Oito Dez Sete Oito Dez Aí na corda sol Seria Sete Nove E onze Desculpa Sete Nove Dez Vai ficar Duas vezes No padrão Morre aqui no ré Aí começa de novo Pegando aqui do Pegando aí o óleo já Certo? Vai ser um óleo Dá um pull-off E volta Dessas três notas Dessa corda Aí faz É... Não Só volta Essa volta Aí aqui você pega o ré E o mi Casa dez Casa doze Na mizinha E o tape O certo seria Seria... 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 Dezessete E dezoito Só que o som que ele dá na música É o dezessete e o dezenove Então... Mais ou menos isso aqui Fica Certo? Então ele pega aberto o tape aqui Daí faz Meio tom na casa décima segunda Volta esse meio tom na décima segunda Pega a casa treze na si Treze com slide pra quinze E o bend na quinze Treze Aí tem um lick de pentatônica básica Seria... Dez, dez Da corda si E corda mi Aí a corda si Treze E o bend na treze Fazer aqui Fazer aqui O shape não importa Eu acho mais confortável fazer aqui Pegando da quinze Treze E quatorze Dez Na si Na sol Porque já fica mais próximo Do último arpejinho aqui Então eu pego aqui Aí o arpejinho é Vai ficar Dezessete Treze Dezessete Treze na mezinha Dezessete Treze na si Aí vai ficar Treze na mi Dezessete Treze na si Com quinze Com quinze Na sol Aí vai ficar Dezessete Treze Quinze E duze Na sol E um bend na treze Na si Pra fechar o sol Aí ele vai Pra um quinze Com a lavanda E dropa Depois com a lavanda Certo? Então vamos passar Uma vez O solo devagar Com esse drive Dezinho fraco Ainda Pra vocês Me darem bem Brincadeira Não é isso Tá Eu já falei Que não é isso É brincadeira Passando o solo Mais lento Com esse drive Vezinho fraco Falta um pouquinho Vezinho fraco Vezinho fraco Vezinho fraco Vezinho fraco Ai! Certo Certo Vamos lá, curtir o encontro Vamos lá, curtir o encontro Vamos lá, curtir o encontro Amém. Vamos uma vez, mais uma vez, com a guitarra um pouco mais alta agora. Amém. 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 Eu mais um ou mais um serzinho. Pois é, galera, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Agradeço Desde já as visualizações Estão apenas Crescendo as visualizações Agradeço os comentários É importante que vocês comentem Porque assim a gente vê Qual que é o andamento Já que a gente não Como eu já disse algumas vezes A gente pega, faz um vídeo Eu faço algo que eu estou acostumado a fazer sempre Para mim não tem nada de diferente E coloca na internet Então as pessoas veem Pô que legal E é hora a gente saber Qual que é a proporção que isso está tendo E-mails Minha caixa de e-mail enche de e-mail Por dia com os comentários do YouTube E eu só tenho a agradecer vocês Eu acho super bacana Prestigiar dessa forma Me motiva a fazer cada vez mais vídeos Para vocês Eu sei que eu sou um pouco limitado Na questão de tempo Na questão de lugares para fazer Até os meus equipes também Não são dos melhores Mas eu agradeço a Deus Por tudo que eu tenho Estou conquistando as minhas coisas Pouco a pouco Agradeço a quem me deu aquela força No concurso da Santo Ângelo Muitos comentários Muitas visualizações Se eu não me engano Meu vídeo foi o vídeo que eu vi Que mais teve likes Foi o meu vídeo Que eu consegui achar De todos que eu abri Que eu procurei bastante Meu vídeo foi o que mais teve likes E não teve nenhum dislike Aí o dia que eu postei no Face Falando que eu tinha mais likes Não tinha nenhum dislike Aí foi um abençoado E deu um dislike Para não falar que estava com zero Mas tudo bem E mesmo assim eu agradeço Isso para mim é muito importante Vendo que o concurso da Santo Ângelo É um concurso nacional A nível Brasil Acho que até fora Os países que a Santo Ângelo Também aborda E eu fiquei muito contente Independente do resultado Muita gente falando Você já ganhou Tipo Eu não vejo dessa forma Vejo que tem muitos concorrentes bons Muitas pessoas que Também tocaram com muito sentimento Que para mim é o mês importante Que eu já tenho meu top 5 Montado Pelo que eu assisti até agora Mas enfim É independente E eu já agradeço A Santo Ângelo também Pela A oportunidade Que ela abre Para todas as pessoas conhecerem E o trabalho de outras pessoas Esse é muito importante É um veículo que Que nos move A fazer o nosso trabalho Teve gente me perguntando Como que gravava Como que Para começar a fazer Por causa do concurso E depois que começa Não para mais Então eu já agradeço As pessoas que comentaram As pessoas que me ajudam Muitas pessoas Me dão maior força Pelo Face No Youtube E eu só tenho a agradecer Enquanto eu não posso fazer nada Para vocês Eu só tenho a agradecer Certo? Então Agradeço Eu uso Steinberg Essa guitarra muito boa Gosto muito dela Você pode ver Que depois que eu peguei ela Eu até parei de usar ela tardinho Eu uso só para quando Tenho que usar alguma coisa em Dó Quando eu não consigo ainda Quando eu não Você vê que o pitch chifre Ele é muito fiel Da bola GT100 Então eu só uso Altajima Quando eu não tenho Quando eu quebro a corda Eu preciso tocar na igreja Só uso ela Quando eu não tenho Como mesmo Porque eu gostei E estou usando Um Sparflex Juninha Fran Da pedaleira Da Bossa GT100 Para a guitarra Da pedaleira Para o Cubo Eu uso um Santo Ângelo Eu não sei o nome dele Que é bem antiguinho Eu só sei que essa vez Ele tem marcado no cabo Uso a GT100 E Só Estou gravando com o meu celular Um Galaxy S4 E é isso aí Espero que vocês Tenham curtido Espero que vocês Tenham aprendido Lembrando que tem Muitas técnicas no solo Legal Para você guardar E usar nos improvisos Depois E espero Que nós possamos Usar em breve Até mais Tchau